Olá, eu sou Gleides Pimentel e este é o Panorama 360. Confira agora os destaques da 15ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos fazer um giro pelas principais novidades. Para saber os detalhes, você pode acessar as notícias completas no portal do CNMP. Fiquem ligados, abertas as inscrições para seminário com foco na proteção e no cuidado com a primeira infância. CNMP adere ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Aprovada a norma que regulamenta a atuação de membros do Ministério Público em inventários extrajudiciais. O presidente do CNMP, Paulo Gounet, apresenta a resolução para que MPs estaduais designem membros para auxiliar promotores eleitorais na fiscalização das eleições. Conselheiro anuncia que o lançamento da plataforma MP Digital acontecerá durante o prêmio CNMP em 27 de novembro. Com menos de um mês de funcionamento, o aplicativo Radar Ambiental já recebeu mais de 2 mil denúncias de crimes. Após a orientação de comissão do CNMP, cai em mais de 95% o número de estados e municípios com irregularidades que impedem recebimentos de recursos da educação. Estão abertas as inscrições para workshop sobre Programa de Integridade no MP. CNMP aceita recurso interno e vai investigar conduta inadequada de membro do MP do Amazonas em tribunal do júri. Foi aberto o procedimento administrativo disciplinar contra membro do MP Piauí por suposta obtenção de vantagem indevida em razão do cargo. Segunda sessão ordinária do Plenário Virtual será realizada entre os dias 21 e 25 de outubro. 16 processos foram julgados em bloco nesta última sessão. A lista com números e resultados já está no portal. A próxima sessão ordinária do Conselho está marcada para o dia 12 de novembro. Obrigada por seguir comigo até aqui. Confira o trabalho do CNMP pelo portal e Instagram. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto